E aí pessoal, beleza? Arrima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karem, rumo aos 600 mil inscritos. Me chama até de matador, por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC, fudido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Gans, eu meninos da vila, esse é o desfecho. Então me chame de Favis, dominei a vila, ou posso mudar. Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de frote. Eu sou da vila, é um barril de rap e eu não sou o Zão. Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito, e por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, cê veio de ciclo, veio de rodeio, e eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar a torada, o poe acaba de chifrar. Sim, mano, por isso cê é fraco nessa batalha do Duh, então se acostuma. Cê fala que eu falo nessa porra na seletiva, eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra. Deixa eu contar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero vencer. Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Duh Duh apanhou. Se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPP e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Deixa eu focar, quer ataque nessa porra na seletiva, não deixa que eu vou se tirar. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH, nunca se esqueça. Quem errou e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Tudo isso aqui, se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca, defina o rei. Tudo isso aqui, você é leiro, você tá cantando marra nessa porra, meu bolho é coroa, vulgo, visioneiro. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo, o seu boné da atida vermelho, jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você dá um teclino, pode ser o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, sinto indeclino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão, o César tem a cultura, tem a mansidão, CH na face, é ótimo no coração. Esse é o professor, esse cara tá falando pra caralho, hoje eu extermino a peste, fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre, porra, que é por isso que esse cara, fala demais, ele é meu fã, eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Esse aqui é o mesmo tema, Dutra Batalha, Dutra Batalha. O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou citar tantos nem barril de rap, moleque, pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat, o Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz, pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. E aí, o que é a bateria, sabe que agora mano, você reparou que o CH tem tudo ao gás, mudou pra bateria, o gasolina, a bateria riu. A não, a não, a não, vai matar a demissão, a taque resposta foi, 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 foi. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Aê, 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 CH agora em brasa, com certeza eu sempre vou chorar na sua casa, porque você não passa de um qualquer. Vou chorando, eu espantei o Dudu, desculpa, tome seu café. Aê, 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 CH agora em brasa, com certeza eu sempre vou chorar na sua casa, porque você não passa de um qualquer. Vou chorando, rapaz, então não adianta você querer vir me julgar. Você é falar de fã clube, demorou, parceiro, aprendo, não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda. Aê, 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 suave, pode crer, não preciso morrer pra eles me reconhecer. Sabe por que você vai se estagnado, não estou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado. E vou sigindo, em minha mente com certeza sei que vai fluindo. Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vem se tá bom de açúcar Se você chorar, cega, já vem aqui parar de exterminar Suave, mano Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Ó, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira, mano, e você perde o socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende, eu fico com dó Vem tregar rima resistente, então me chame de cipó Mas, mano, você não entende, não tem PTK é Tazã e o Dudu não tá zen Dudu não tá zen, cê que é pareá Eu sou árvore de mangue, minha raiz é aria Ou não, ou você que é batalha Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar Ou não, eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo nasce aqui, então você não me bate Ou você só discute, ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal, conhece a África Eu sou brasileiro, é cocada de sal A diferença de quem manda bem, quem manda mal Você conhece a árvore, eu sou espiritual Conhece a África, eu sou Brasil, tô forte e fácil Você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá Ou tá, você quer falar Mas não conhece seu país e quer baguejar É, essa é a visão Só que na África eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É torta, mano É, então para de pala, torta Eu vejo a culturação, que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro, ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles pra você Separa, rapper Não, você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba, só cena e a sua luz Você não entende É tipo França, revolução a gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então o PTK vem e faz rançoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa perdeu Ainda se custou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e gude Fechou Grande, tipo, muito grande XL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro da canela Isso é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista Ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Olha ele como, meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha De bulldog Eu sempre zoio sua testa Ele tá no meu amor Atacabana, a energia raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com LED Então, eu sei que ele é pó de pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima de flow Tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima Sem precisar de consoante Dente amarelo Tá faltando matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá Disparando rima Sem ver o Dudu Acerta uma E não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda Desde o ano passado Pra querer falar Que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Você não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é um notário Os big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro A surra que tomou do Big Mike Não é puro Mas sabe que é uma fusão Assustado com preço Milk shake na promoção Esse é o calor Tristinho Faço a rima né snob Tava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz um freestyle E não te afinge Se eu odeio o Bob Seu time é Mac Ou Burger King Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rapaziada Tamo junto É nóis Falou